Opa, tudo bem? Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e hoje eu vou te ensinar uma tática para te ajudar a encontrar bens do devedor. Mais especificamente, vou te ensinar como frustrar uma tentativa de faz de conta que muitos devedores acabam aplicando no dia a dia. Mas antes, eu quero te lembrar para você se inscrever no meu canal e acionar o lembrete, assim o YouTube sempre vai te avisar quando tiver um vídeo novo, beleza? A tática que eu quero te ensinar hoje é o seguinte, infelizmente na tentativa de driblar os credores, os devedores costumam fazer o seguinte, compram um bem, então seja um veículo, seja um imóvel, mas não registram lá no cartório de registro de imóveis ou no DETRAN. Na prática, ele simplesmente pega uma procuração do vendedor. Nessa procuração, o vendedor autoriza o comprador, no caso o seu devedor, a fazer o que quiser com o bem que ele acabou de comprar. Isso é uma forma de tentar fraudar os credores, porque quando o credor fizer busca no registro de imóveis ou no DETRAN, não vai aparecer nada no nome do devedor, mas de fato o bem é do devedor, tanto é que ele tem uma procuração para poder usar, dispor, fazer o que quiser com o patrimônio. E onde que entra a dica que eu quero te dar? Na sua busca de patrimônio do devedor, você vai fazer em todos os cartórios da sua cidade, todos os tabelionatos da sua cidade e da região, você vai buscar por procuração conferida ao devedor. Você não vai buscar tão somente por imóveis registrados no nome dele, você vai buscar por procuração. E se você encontrar uma procuração desse tipo, onde o seu devedor recebe procuração de outra pessoa para dispor, fazer o que quiser com o bem, está aí uma grande prova de que de fato ele é proprietário. Para complementar, o que você pode fazer? Encontrou essa procuração? Vamos imaginar que essa procuração confere ao seu devedor o direito de fazer o que quiser com o imóvel. Você vai diligenciar nesse imóvel, vai fotografar, por exemplo, o devedor entrando nele, algum parente do devedor entrando nele, e com essa simples demonstração, você lá na sua execução vai juntar a procuração, juntar esses elementos prévios de prova, não precisa esgotar os meios de provas, vai juntar esses elementos prévios de prova e vai pedir a penhora do bem. É claro que depois compete ao devedor ou a um terceiro entrar com o embargo de terceiro, mas você está mostrando para o juiz uma grande prova dessa malandragem, desse faz de conta que muitos devedores acabam praticando para tentar frustrar os credores. Eu já vi isso funcionar muito bem, principalmente em compra e venda de veículo. O devedor compra um veículo, não registra o nome dele e fica andando com uma procuração. Com essa procuração, depois ele vende para outra pessoa, sem nem passar pelo nome dele, porque se passar o nome dele, o nome dele como está sujo, esse bem pode acabar sendo penhorado. Então, faça a busca por procurações. O que eu recomendo? Se você tiver disponibilidade, use os sistemas da internet. Hoje, os cartórios de todo o Brasil, você vai encontrar uma forma de buscar procuração em todo o país, porque às vezes o seu devedor é ainda mais malandro. Ele não faz a procuração ali na comarca onde ele mora. Ele vai fazer a procuração em outro estado, às vezes até longe, para frustrar efetivamente os seus credores. Eu tenho certeza que se você colocar essa dica em prática, você vai aumentar muito a chance de fazer o seu credor, o seu cliente, no caso, receber o crédito dele e ele vai ficar muito mais feliz. Agarra essa dica, coloque ela em prática e não esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço.